Qual que é, então, nessa bagunça toda, objetivos em relação a esse rolê da atuação, que tu tá conseguindo ter uma entrada bacana, tá conseguindo ter um destaque e tal, midiático, que eu já tô vendo, já pesquisei, já li várias coisas, já ouvi várias coisas, boas e ruins que o povo não tem o que fazer, mas eu sei o grande, eu sei a importância disso, pô, não é pagando pau pra ti nem nada porque tu tá aqui, não, mas eu imagino o que que é no mercado extremamente competitivo como o nosso, que é o do audiovisual, em todas as esferas, modelar, atuar e tal, que às vezes tem uma parceria, mas também tem muito desunião em alguns aspectos, eu percebo isso, pelo menos assim, no meu mercado é dessa forma, pra ti é isso também, esses desmedices, essa coisa. Eu acho que eu posso falar com mais propriedade do mundo da moda, né? Vontade, claro. Eu já morei em, eu já morei em São Paulo, eu sou do Rio, eu já morei em São Paulo trabalhando, morei em Miami e no México, na cidade do México. Sempre nessas minhas viagens a trabalho, eu dividia apartamento com modelos. Em São Paulo nós éramos 20. Que rolê. Não tem como não ser caótico, porque junta 20 mulheres juntas, junta 20 mulheres juntas, ótimo, com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo, e é o mundo, é o mundo que dá muito, é muita competição, é difícil, sabe? E nem todas têm cabeça boa, e aí... Já me deu uma arritmia cardíaca, só de ouvir o começo. Olha, eu quando fiquei em São Paulo, eu praticamente não ficava em casa, eu arranjava coisa pra fazer, eu ia pra academia, ficava três horas, mas não sei se era bem melhor. Pra passar o tempo. Conversava, eu tomava banho, aí conversava mais um pouco, porque não era fácil, não. Era muita picuinha, era muita briga, era complicado, mas também conheci muita gente boa, assim. Fiz amizades que eu tenho pra vida real, assim. Certo. Eu acho que é um mundo realmente muito competitivo, porque não só... Eu acho que não só por culpa das mulheres, das modelos, mas o mundo, ele exerce essa pressão de competição entre a gente. Mulheres já têm um pouco disso em geral, e aí mulheres modelos, a gente sente muito isso, porque uma pega o trabalho, a outra queria ter pego, enfim, tem que ter a cabeça muito boa pra lidar bem com isso. Mas muita gente bacana também, eu conheci algumas meninas chaves, assim, que se não fossem elas, as minhas viagens teriam sido ruins. Outro clima, teria sido outro clima. Outro clima, assim, outra parada. Outro clima, teria sido outro clima. Outro clima, teria sido outro clima.